Calma, calma Rogério Oliveira Aê, puta que pariu, Vinicius Santos Pega a visão Fica, 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 fica de quadro Status 062 E mais G2 Smurf Da AJ Rogério Oliveira Tô ficando conhecido como imã de tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas , pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas E mais G2 esmante Rogério Oliveira Tá tudo curtindo a onda Barulho, onda Põe o seu lado Se eu viajar no e-mundo Se salvais a vida Põe baixo, põe baixo, põe baixo Põe baixo, põe baixo Em cima, em cima, em cima Barulho, onda Põe o seu lado Põe baixo, põe baixo, põe baixo Se appearing Si, que, 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 que Oh Põe baixo, põe baixo, põe alto A CIDADE NO BRASIL